Após o Senhor, meus irmãos, hoje vamos estar louvando a Deus com um dos nossos hinos, é Ele. Aleluia, glória a Deus! Me dizem que faço um dos meus projetos confiantes no Senhor, eu não venço mais com Ele, sei que sou um vencedor. É Ele quem me faz andar sobre as águas, é Ele quem acalma o vento, onde estou a nautraga. É Ele que entra em minha casa e multiplica o pão, sem Ele não sou mais que um simples abisco, O Brasil do mundo é curto na escuridão. Exalto a Ele, dou glória a Ele, vivo pra Ele, porque Ele é bom. Dou honra a Ele, porque Ele é fiel, eu canto aqui na terra e continuo lá no céu. Usa o meu louvor, pra romper cadeias, furos e trilhões, pra libertar cativos e impressões, pra fazer gigantes cairei. Vem com Tua glória e calma esse ambiente, vem com Tua glória e calma esse ambiente. Vem com Tua glória e calma esse ambiente, vem com Tua glória e calma esse ambiente. É Ele quem me faz andar sobre as águas, é Ele quem acalma o vento, onde estou a nautraga. É Ele que entra em minha casa e multiplica o pão, sem Ele não sou mais que um simples abisco, Vem com Tua glória e calma esse ambiente. Exalto a Ele, dou glória e calma esse ambiente. Exalto a Ele, dou glória a Ele, vivo pra Ele, porque Ele é bom. Dou honra a Ele, porque Ele é fiel, eu canto aqui na terra e continuo lá no céu. Usa o meu amor pra um peito cadeias, furos e trilhões, pra libertar cativos e impressões, pra fazer gigantes cairei. Usa o meu amor pra um peito cadeias, furos e trilhões, pra libertar cativos e impressões, pra fazer gigantes cairei. Vem com Tua glória e calma esse ambiente. Vem com Tua glória e calma esse ambiente. Vem com Tua glória a Ti. Que muda a gente.